Jornal da Onda A Marinha do Brasil continua intensificando o trabalho de fiscalização e conscientização de marinheiros e turistas no Lago de Furnas. Com a chegada do Carnaval, que começa na sexta-feira, 1º de março, a Marinha está preparando uma operação especial, diante da expectativa de um grande número de embarcações no Lago de Furnas. O Jornal da Onda esteve na região do Turvo, em Capitólio, e conversou com o capitão-tenente Luciano Ivan. Ele é chefe do departamento de trânsito aquaviário da Capitania Fluvial de Minas Gerais. O militar comentou sobre a operação especial para o Carnaval. Junto com a Secretaria de Turismo, aqui de Capitólio, nós já estamos preparando uma ação de presença, com 13 militares, duas embarcações, dois jetisquis, trabalhando também com a Guarda Civil Municipal local. Nós estaremos nos projetando em todo o Lago. A ideia é que essas equipes trabalhem em todo o Lago, levando não só o conforto da segurança, da conscientização local, como também, se forem alguns casos, nós poderemos notificar quando tiver uma coisa que estiver muito fora da realidade. Então, já existe uma equipe formada, estaremos aqui a partir de quinta-feira, justamente para começar a trabalhar o Carnaval e trazer o conforto que o turista merece. Eu perguntei ao capitão Ivan como que turistas e marinheiros estão recebendo a presença da equipe da Marinha no Lago de Furnas. Interessante a sua pergunta, Edgar. Nós estamos sendo muito bem recebidos, inclusive até com situações de aplausos no momento de abordagem. Eles estão aceitando a presença da Marinha porque está trazendo um conforto e uma segurança que é um divisor entre o antigo turismo de Capitólio e o novo turismo de Capitólio. Então, o que nós estamos trazendo para eles é justamente esse conforto e segurança. A recepção está sendo cada vez melhor. Tanto é que nós já temos aqui a nossa barraca, já para trazer justamente essa intimidade para o povo aqui de Capitólio. Além da fiscalização, o capitão destaca que o objetivo maior é conscientizar marinheiros e turistas no quesito prevenção e também sobre a presença da Marinha no local. Com a chegada da Capitania Fluvial de Minas Gerais a partir de 5 de dezembro, o que nós estamos fazendo? Literalmente, nós estamos fazendo corpo a corpo com a comunidade de Marinha, em especial o Capitólio. Para quê? Para que conheça a atribuição da Marinha e nos transforme, tenha confiança no nosso trabalho. Estamos conversando com as diversas empresas, com os pilotos, falando sobre segurança de navegação, o trato para com o público externo. Então, estamos trabalhando nisso daí. Querendo ou não, fomentando essa cultura, chegaremos ali no limiar, que é justamente a segurança, que é a intenção da Marinha do Brasil. Então, o primeiro momento é a conscientização e a conversa com o público em si. A Operação Verão, que é realizada pela Marinha no Lago de Furnas, vai até o dia 10 de março. Exatamente. Essa operação, Edgar, ela é a nível nacional. Então, nós começamos no dia 21 de dezembro do ano passado, 2018, e ela vai perdurar até o dia 10 de março. Nessa ocasião, nessa oportunidade, nós intensificamos ainda mais a nossa presença, junto a praias, rios, lagoas, tudo que é movimento hídrico, nós intensificamos ainda mais a presença da Marinha. Fazendo a fiscalização rotineira, e também orientações. Temos um projeto dentro da Operação Verão, que é chamada Travessia Segura. O que é a Travessia Segura? Nós iremos nesses pontos onde tem travessia de passageiros, o NOM é uma característica aqui de Capitólio, e lá nós falamos, literalmente, com os passageiros, como se portar dentro daquela embarcação no momento da travessia. que o passageiro, querendo ou não, ele também é um grande aliado da Marinha do Brasil. Ele também tem que verificar tudo aquilo que está no seu entorno, quanto a coletes, a um rádio VHF, ou até a disponibilidade do condutor da embarcação. Então, a Operação Verão, ela vem mitigar isso aí. Acontece todo ano no verão. Jornal da Onda